E aí galera do YouTube, eu sou o Joey do canal Mangatube. E galera, dessa vez com vocês mais um vídeo de comparação de edição. E dessa vez nós vamos comparar o volume Tancobom de Mob Psycho 100 da editora Panini com a sua edição dois em um. E aí, qual será que está mais valendo a pena? Se você quiser saber então, aguarda aí no vídeo que depois da vinheta eu vou mostrar ambos aqui em detalhes. E viramos vídeos de mãos para a gente ver detalhe por detalhe dessas duas edições de Mob Psycho 100. Vamos começar então com a capa. O desenho é o mesmo, tanto da edição Tancô quanto da edição dois em um. O estilo também, a fonte utilizada aqui no título, aonde fica o número do volume, o nome do autor, tudo igual e até mesmo o símbolo do Planet Mangá também no mesmo canto. A diferença a gente tem aqui na capa do dois em um. Se vocês verem, ela tem um acabamento em verniz, em algumas, nas pedrinhas aqui, no título, no nome do mangá, no volume. Coisa que a gente não tem aqui na edição Tancô. O Tancô simples, a capa também é simples. Fora que na dois em um, a gente tem também, além do verniz, um acabamento fosco na capa. E isso a gente já consegue perceber também, ó, olhando aqui, ó, em detalhes pra vocês. Ganhar com capa cartão simples, já que a gente tem uma capa cartão fosca com também detalhes em verniz. Outra diferença na capa é que na edição dois em um, ela tem orelhas. Na edição Tancô simples, não tem nada. Tanto, ó, que o que a gente tem de orelha, que é o frital, que na edição dois em um, na edição Tancô, ela fica na própria capa. Indo pra lombada, muitas diferenças, né? Aí já muda totalmente. Aqui na edição Tancô simples, a gente tem uma ilustração do mob, mas no final, é aqui o nome do artista, o número, o nome do mangá e o símbolo da panina. E aqui meio que se inverte, né? A gente vai pro desenho do mob, o nome, o número, o autor e o símbolo da panina. Na quarta capa, muitas diferenças também. Porque como aqui é a edição dois em um, a gente tem, não tem uma ilustração que teria originalmente no volume um, né? Como é dois em um, aqui a gente vai ter a ilustração do volume um, e aqui a gente vai ter a ilustração do volume dois. Já aqui na edição Tancô, a gente tem o que seria a quarta capa original do volume um, e até aqui algum resuminho, né? Do que a gente vai encontrar aqui na história. Tem também essa diferença do código de barras aqui com preço, que aqui tá deitado, e aqui na edição Tancô ela é em pé, o nome do autor fica, e aqui já fica mais centralizado. Aqui nós já vimos quando a gente abre, a gente já tem, né, direto o Frital, que já na capa, e aqui começa o mangá. Já na edição dois em um, ó, a gente tem uma ilustração diferente dentro. E aqui também o título, né, do mangá. E aí sim, vem aqui depois o desenho. Aqui no Extra a gente tem uma diferença, mas é muito mais, porque o dois em um reúne dois volumes em um só. Então eles pegaram, né, o índice, aliás, do volume um e do volume dois. Aqui na edição Tancô, como ela é a edição simples, a gente só vai ter o índice do volume um. E aqui do lado do índice já a história. Vamos ver se tem diferença de tradução. Aqui, ó, a história do Tancô começa assim. Nosso mundo está repleto de fenômenos bizarros, ainda inexplicados pela ciência. Ao encará-los, resta às pessoas apenas o terrível abismo do desespero. Entretanto, existem aqueles que seguem lutando dia após dia para iluminar essas trevas caóticas. Esses indivíduos são chamados de médiums. Já aqui na edição dois em um, a gente tem também a mesma coisa. Ó, nosso mundo está repleto de fenômenos bizarros, ainda inexplicados pela ciência. Ao encará-los, resta às pessoas apenas o terrível abismo do desespero. Entretanto, existem aqueles que seguem lutando dia após dia para iluminar essas trevas caóticas. Esses indivíduos são chamados de médiums. Ao que parece, então, não teve mudança de tradução. Eles usaram a mesma tradução já ali do mob, né? Em relação às páginas, a edição Tancô, ela foi lançada aqui no Brasil no papel jornal. Já a edição dois em um, ela é lançada aqui no papel off-white. Sobre transparência, ó. Aqui a gente tem o papel jornal, que é um papel mais simples, né, da época. Não tem aquela transparência excessiva, né, de que, nossa, meu Deus do céu, acaba interferindo bastante na minha leitura, né? Tá super tranquilo. E aqui a ilustração que a gente teria lá no final, né? Aqui na edição dois em um, eu confesso que a transparência, ela já me incomoda um pouco, ó. Aqui é o off-white, que é o papel mais convencional que sendo usado hoje em dia, né? Ele já tem ali uma certa transparênciazinha, que em determinados quadros você consegue ver melhor. Não interfere tanto, assim, na leitura, mas se a gente comparar com o, ó, com o volume Tancô, a gente não tinha tudo isso, né? O pare está igual, é o mesmo desenho utilizado. E aqui a diferença é que aquela ilustração que a gente via na segunda capa, ela é usada aqui, porque é originalmente do volume 1. E aqui a gente tem a que é originalmente do volume 2, também, com uma outra cor aqui, né, o título. Mob Psycho, o Tancô, foi publicado originalmente aqui no Brasil, no ano de 2017. E ele custava a preço de capa R$19,90. E aqui a edição que a gente tem dois em um, ela... E aqui a edição que a gente tem dois em um, ela está saindo a preço de capa R$49,90. Sobre a minha opinião, eu acho que a edição dois em um está lindona, também. Se você não adquiriu a primeira vez e você tem interesse, aproveita e pega porque ela ficou linda. Me incomoda a questão da transparência, mas não é algo que eu vejo como, ah, não vou deixar de comprar por conta disso, né? Mas eu já tenho aqui os meus 16 volumes, então eu prefiro ficar com a minha coleção Tancô. Também, história não muda nada, é a mesma coisa, né? A diferença aqui do dois em um é que você vai ter uma edição mais bonita. Bom, pessoal, então esse foi o vídeo comparativo. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, já sabe, deixa o gostei no vídeo. Se inscreve no canal se você não for inscrito. Clica no sininho de notificação, põe lá para receber todas. Porque assim, sempre que sair um vídeo novo, você vai ser avisado. Se também quiser ajudar aqui o canal de alguma outra forma, clica no botão Seja Membro, né? Vem conhecer os benefícios de ser um membro do Mangatube. Dá também para fazer uma doação no Pix, tanto no QR Code aparecendo na tela ou na chave da descrição. Ou, se você preferir, usar a própria ferramenta do YouTube, a Valeu Demais. Que aí você faz um comentário com doação. E esse seu comentário fica destacado no vídeo. Bom, galera, muito obrigado, então, por assistirem o vídeo. Até aqui, nos vemos na próxima. É isso aí, valeu, falou e tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho